Boa tarde a todos. Meu nome é Aquiles Aluá, chefe de gabinete do ministro. Aqui à minha direita está o embaixador Kenneth Ratinsky, nosso secretário para Europa, Oriente Médio e África, a maior secretaria geográfica que nós temos. Se isso fosse um jogo de war, ele já teria atingido o objetivo. Aqui está o embaixador Sidney Romero, diretor do Departamento de Oriente Médio. E à esquerda está o ministro Augusto Pestana, presidente da Apex. E o nosso objetivo hoje será fazer uma conversa com vocês, responder a perguntas sobre a viagem do presidente e comitiva, que vão a três países do Oriente Médio, mais especificamente países do Golfo, Emirados Árabes Unidos, Qatar e Bahrain. É um prazer encontrar vocês de novo. Vocês talvez não acreditem, mas já estava com saudades de vocês. É o nosso quarto encontro, não é? Depois dos primeiros que foram sobre refugiados afegãos G20 e COP26. Normalmente nós fazemos as sextas-feiras, mas dessa vez foi julgado melhor até a ideia do embaixador Sidney fazer na quarta-feira, porque tem gente que já vai começar a viajar amanhã. O embaixador Kennedy já parte amanhã, se não me engano. E antes de dar a palavra aqui ao Kennedy para começar essa conversa, é só dizer que a COP26 está indo muito intensa, muito ativa, vocês estarão acompanhando tanto quanto eu. A repercussão que a gente tem de lá é que a negociação está muito intensa. E vi, inclusive, duas matérias na imprensa que contou um pouco, talvez um pouquinho decepcionado, de que a delegação brasileira está muito construtiva, está se engajando nas negociações. E nós ficamos muito contentes, interpretamos como um elogio. Só faria uma pequena correção, talvez uma ponderação, quem sou eu para fazer correções, mas uma ponderação de que as matérias pareciam atribuir o grosso da responsabilidade desse desempenho ao Itamaraty. E eu queria dizer que é uma... Foi uma missão essa da COP26, está sendo uma missão em que nós temos um perfeito entrosamento com o Ministério do Meio Ambiente, com o chefe da delegação, o ministro Joaquim Leite, que está tendo um desempenho brilhante na condução dos trabalhos, também com a Casa Civil, também com os outros ministérios, com o Mapa, sob a orientação da Presidência da República, com a participação do Congresso, com a participação de entidades federativas. Enfim, eu sei que a COP26 é sempre um assunto que atrai muito a atenção, o debate, a polêmica, porque as pessoas estão muito interessadas, é normal, mas nós estamos, creio que, honrando a camisa da seleção brasileira. E estamos contentes também que o reconhecimento esteja vindo da mídia. Falando do tema de hoje, há uma matéria de hoje no Valor Econômico, com a entrevista, até com as declarações do embaixador Osmar Schoff, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Países Árabes. Falando da importância desses países do Golfo, e eu já estou esquentando um pouco os tamborinhos para a apresentação, não só para as nossas exportações de commodities, nossas exportações agrícolas, que são importantes e vão continuar, há muita complementaridade, mas também para a atração de investimentos e para a exportação de produtos de maior valor agregado. São países que têm uma renda muito alta, por conta da exportação de petróleo e gás, sobretudo, são grandes investidores, são grandes compradores de produtos na faixa que o Brasil sabe produzir. E é muito importante nessa parte do mundo, não só você competir em qualidade, preço e serviço, mas também as relações pessoais. Também você conhecer as pessoas, encontrar os governantes, encontrar pessoalmente os ministros, as casas reais, porque são monarquias. Então é isso que o presidente está indo fazer lá, e levando com o ministro, França, e levando uma delegação expressiva. E também haverá uma componente da ESPO Dubai, trazendo aqui o presidente Augusto Pestana para falar um pouco sobre isso, sobre o belíssimo pavilhão brasileiro que foi montado, está sendo operado lá, com uma programação muito ativa e uma ênfase muito grande em sustentabilidade, porque há um interesse normal, e também uma coisa que o presidente Pestana sempre sublinha, na inovação no Brasil como um país inovador. Mas essa seria a introdução, vou passar a palavra para eles, sempre com a preocupação de a gente ser rápido, e dar o maior espaço possível para as perguntas de vocês. Embaixador Kennedy, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, embaixador Aquiles. Acho que o embaixador Aquiles já deu uma bela introdução sobre o sentido geral da visita, Antes de eu passar para aspectos concretos da programação, só gostaria de agregar que a visita do presidente Bolsonaro aos países do Golfo se insere em um vetor de política externa que atribui aos países árabes e aos países do Golfo uma importância primeira na nossa política externa. A região vista como um destino privilegiado do nosso agronegócio, que também oferece oportunidades para a nossa base industrial de defesa. São países que detêm grandes fundos soberanos, que já expressaram interesse no investimento em obras, grandes obras de infraestrutura do Brasil. Além disso, são países que buscam diversificar a sua base econômica e, portanto, vêm investindo muito ciência, tecnologia e inovação. E nesse aspecto também, já desde 19, segue uma conversa contínua, um diálogo contínuo entre o Brasil e esses países, com vistas a buscar oportunidades de parcerias na área de ciência, tecnologia e inovação. E, por fim, um ponto muito importante, que essa visita vai dar oportunidade para que se trave no mais alto nível um intercâmbio sobre impressões deste mundo pós-pandemia. O novo quadro geopolítico, perspectivas de recuperação econômica. É um diálogo importante num momento em que se começa a sair, pouco a pouco, da pandemia. E também não esquecendo que o Brasil vai passar a integrar como membro não permanente o Conselho de Segurança da ONU. Os temas do Oriente Médio são temas muito presentes no Conselho de Segurança da ONU. E a conversa, a troca de impressões no mais alto nível com esses países, muito vai contribuir para o Brasil, só pesar o seu discurso político, as suas posições no Conselho de Segurança da ONU, a partir de janeiro. Até lembrando que os Emirados Árabes Unidos estarão no Conselho de Segurança também a partir de janeiro do ano que vem. Então, essa, digamos, é uma complementação da introdução já feita pelo embaixador Aquiles sobre o sentido geral dessa visita presidencial. Quanto ao programa propriamente dito, eu destaco que, claro, na visita a Dubai, eu passarei a palavra, se me permitir, para o ministro Augusto Pestana, porque o núcleo principal da visita aos Emirados Árabes Unidos será Dubai e será a exposição em Dubai. Há um pavilhão brasileiro muito importante, mas, enfim, esses detalhes eu deixarei para o ministro Pestana. Mas eu apenas destaco, no plano mais propriamente intergovernamental, uma reunião seguida de almoço com o príncipe herdeiro Mohamed Bin Zayed Al-Nayan, seguido de um almoço, possivelmente também de uma sessão de assinatura de atos internacionais que estão ainda em negociação. Alguns deles ainda estão em negociação. Depois haverá uma participação na Expo Dubai, que eu deixarei, como já disse, a cargo do meu colega Augusto Pestana. E também haverá um encontro do ministro e do presidente da República com o sheik Al-Maktoum, que é o sheik de Dubai, é o vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, que são emirados com uma presidência e com uma vice-presidência. Eu diria, de um modo geral, que esse é o contorno geral da visita aos Emirados Árabes Unidos. Talvez antes de passar para a visita ao Bahrein e ao Catar, talvez eu pudesse passar a palavra para o Sidney. Bom, a visita começa no dia 13, no sábado, quer dizer, o presidente da República chega na véspera, no dia 12, o programa oficial começa no dia 13 e ele parte para Manama na manhã de terça-feira, 16 de novembro. Essa é a previsão dessa primeira parte da... Perdão? Estou sendo bem aconselhado. Primeiro vou dar um panorama geral e depois a gente vai responder as perguntas mais específicas. Então, talvez eu gostaria de passar a palavra para o Sidney, para o embaixador Sidney Romero e depois para o ministro Augusto Pestana para a complementação dessa informação da primeira parte da visita. Boa tarde. Quando nós começamos a preparar a visita, ficou muito claro para nós e para os países a serem visitados que era muito importante além da agenda econômica. A gente queria aproveitar todas as oportunidades por as quais, pelo momento que passa, esses países e explorar também possibilidades de cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia, educação, cultura, turismo, cooperação legal, diplomacia entre os povos. E tudo isso ficou refletido, vai estar refletido nos pontos de conversação do presidente da República com as contras partes e também nos acordos que a gente espera assinar durante a visita. Esses países passam por um momento muito especial, nesse momento, eles estão buscando novos mercados, novas áreas, estão buscando cooperação com países emergentes, com Indonésia, Índia e é um momento muito especial para a gente se colocar, para a gente se inserir naquela região. Então, essa visita agora é uma tentativa de reforçar a nossa presença na região que já começou, que já vem de muito tempo, mas que teve um grande impulso em 2019 e que se manteve ao longo desses anos em contatos de alto nível, por telefone, com visitas. Então, a gente vai ter uma oportunidade agora de manter essa linha de atuação nessa região. Nós temos metas muito ambiciosas com relação às relações com os Emirados Árabes, por exemplo. Nós queremos um número maior de empresas brasileiras, queremos mais investimentos dos fundos soberanos em áreas de nosso interesse, como infraestrutura. Os Emirados Árabes, por exemplo, têm um programa espacial, eles terceirizam a contratação de cientistas de outros países, nós acreditamos que podemos também cooperar nessa área. Eles têm empresas gigantescas que nos servem, de alguma maneira, como a Emirates, não só trazendo nacionais dos Emirados para cá, mas conectando uma gama de países que também atendem os nossos interesses, Dubai Portes, grandes empresas que podem ajudar no nosso desenvolvimento. Por isso, a gente vai estar nessa visita, além dos vários acordos que nós estamos negociando, especialmente o memorando de entendimento para o estabelecimento de um conselho empresarial, que vai poder reunir empresários emiráticos e brasileiros e poder dar um novo impulso nessa relação empresarial. Nós, em 2019, fechamos vários acordos com os Emirados Árabes, entre eles, um de parceria estratégica, que seria um grande guarda-chuva sobre o qual a gente vai crescendo essa moldura institucional. Então, não teremos um número expressivo como tivemos em 2019, mas isso é um processo em construção, estamos negociando ainda. Teremos um outro acordo para a transferência de pessoas condenadas, que ajuda também a concretizar esse aspecto institucional das relações. Temos muitas expectativas com relação, temos programado visitas das autoridades emiráticas no ano que vem, então vai ser um sinal muito importante de confiança nessas relações. Esperamos estar em condições também de... Estamos negociando a concessão de um terreno para a embaixada dos Emirados Árabes aqui, um processo muito difícil e tal, mas seria muito bom se a gente conseguisse anunciar durante a visita a concessão de um terreno para que eles possam construir a embaixada deles aqui em Brasília. Eu vou esperar agora você dar um... Você fala um pouco mais de... Você quer falar de Dubai agora? Talvez? Então, eu vou passar a palavra para o meu colega Augusto, o ministro Augusto, para poder falar um pouco da agenda econômica, inclusive da Expo. Muito bem, muitíssimo obrigado. Boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui falando sobre essa visita, que como nós ouvimos aqui nas explanações do embaixador Aquiles, do embaixador Kenneth, do embaixador Sidney, fica óbvio que é uma visita que de certa forma culmina, coroa, uma estratégia muito bem sucedida de política externa e no plano da promoção comercial não é diferente. E aqui o contexto que é um contexto muito específico é o da Exposição Universal de Dubai. Então, os que acompanharam inclusive a apresentação que foi feita aqui no Palácio Itamaraty no final de setembro, ou seja, exatamente no primeiro... no dia prévio, na véspera da inauguração da Exposição Universal, ouviram inclusive uma apresentação minha, além das palavras do chanceler, do ministro da Economia, mas basicamente havia aquela ideia de que a Exposição Universal é uma extraordinária ocasião para que o Brasil projete a sua imagem, ou seja, tradicionalmente essas exposições são iniciativas de diplomacia pública, de lidar um pouco com o imaginário, a gente sabe que é um público que é basicamente composto de famílias, que não é um público especializado, ou seja, há as exposições universais, os parques de exposições, eles não são per se ambientes de negócios, mas Dubai oferece um feliz alinhamento, uma possibilidade de nós conseguirmos integrar essa dimensão da promoção, da imagem, do que nós gostamos de chamar de diplomacia pública, com uma agenda muito densa de negócios. No plano da imagem, da projeção e de mostrar esse Brasil inovador, o embaixador Aquiles, eu fico muito satisfeito em dizer aqui, eu até vinha com a ideia de dizer que nós éramos um dos dez pavilhões mais visitados da Exposição Universal, o que em si já seria um feito, mas há pouco, anteontem, conversava com jornalistas, jornalistas dos Emirados Árabes Unidos, e disse isso, que éramos um dos dez mais visitados, e foi corrigido pelos jornalistas emiráticos, dizendo que não, o Brasil está entre os três pavilhões mais visitados. Então, é uma notícia que eu gostaria de compartilhar com os senhores, é claro que isso evolui, os números mudam, em função das programações que são feitas ao longo da exposição, mas hoje nós estamos, portanto, entre os três pavilhões mais visitados da Exposição Universal, que é uma boa demonstração da qualidade do conteúdo e, sobretudo, do que nós temos ali, que é um exemplo da arquitetura brasileira, do que há de melhor, que acompanhou aquela apresentação no final de setembro, viu, inclusive, a beleza e a ideia, o conceito que está por trás, o conceito arquitetônico e o conceito expográfico do nosso pavilhão. Mas, Dubai e Abu Dhabi oferecem, então, o embaixador Sidney falava muito bem aqui a respeito de todas essas possibilidades de negócio, uma agenda muito densa, e nós teremos, digamos que, eventos paralelos, por assim dizer, a Exposição Universal, e um primeiro deles é um seminário que a própria Apex organiza em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores e com a CNI, um seminário de investimentos. Nós teremos, vale lembrar, uma missão empresarial brasileira indo aos Emirados Árabes Unidos. Ela é organizada pela CNI em parceria com a Apex Brasil e com apoio da própria Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Haverá um número muito grande de empresários vinculados à Federação da Indústria do Estado de Minas Gerais, a FIENG, ali com a presença muito forte. Estarão participando desse seminário ao lado, claro, de um grande número de representantes tomadores de decisão desses fundos de investimento de Abu Dhabi, como Mubadala, Adia, de Dubai, ICD, entre tantos outros, e não apenas dos Emirados Árabes Unidos, mas também do Golfo, essa dimensão do Golfo que depois até eu tenho aqui um pequeno anúncio a fazer e um convite a que vocês visitem uma informação, um relatório que a Apex acaba de publicar sobre o Golfo. Mas voltando então a esse nosso seminário, no dia 15 de novembro o Presidente da República abre esse seminário, vários projetos, oportunidades serão apresentadas em diferentes áreas, não quero cansá-los aqui, a programação pode ser distribuída depois, mas estamos falando de energia, tanto petróleo e gás natural quanto energias renováveis, infraestrutura, agronegócio, turismo, a indústria, a indústria 4.0, venture capital, mercado imobiliário, ou seja, tudo isso, projetos e oportunidades que serão apresentadas não apenas para investidores dos Emirados Árabes Unidos, mas também dos países vizinhos do Golfo. Isso no dia 15 de novembro, ao longo de todo o dia 15 de novembro. No dia 16 de novembro nós teremos uma série de rodadas one-on-one, bilaterais, com salas que serão disponibilizadas pela Apex para os nossos parceiros, que incluem o BNDES, a CNI, Petrobras, ministérios, como o Ministério da Economia, o Ministério da Economia é presente tanto com a Secretaria Especial do PPI, do Programa de Parcerias e Investimentos, mas também apresentando esses projetos de zonas especiais de exportação às EPS, Ministério da Infraestrutura, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Turismo, o MAPA e, claro, a própria Apex, junto com a estrutura que nós temos lá com a nossa embaixada em Abu Dhabi. E, aliás, é muito interessante, como eu dizia aqui, o nosso alvo são os Emirados Árabes Unidos e os países do Golfo, mas há um elemento muito interessante ali da região, que é ver aquela, Dubai, sobretudo, como uma grande porta de entrada para o que talvez seja a grande prioridade hoje para a agência, que é a Índia. Então, nós estamos reforçando, inclusive, o nosso escritório em Dubai com um desk específico de Índia. Nós contrataremos, então, uma equipe que estará a partir baseada em Dubai, lidando com as oportunidades crescentes que existem na Índia. Além desse seminário de investimentos, o Invest em Brasil, Dubai, nos dias 15 e 16 de novembro, nós temos duas feiras, feiras extremamente importantes, a primeira delas é o Dubai Air Show, que é uma das maiores feiras da indústria aeroespacial do mundo, e ela é muito interessante porque ela marca um pouco a retomada dessas feiras presenciais. O calendário tradicional de feiras, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, foi muito afetado pela pandemia, e agora o Dubai Air Show é o marco dessa retomada. Haverá uma presença significativa da Embraer, com um grande pavilhão, e um pavilhão da própria Apex Brasil, junto com a sua parceira no setor da Base Industrial da Defesa, que é a Bindi. Nós estaremos lá com empresas, empresas de menor porte, haverá um pavilhão no Dubai Air Show. E, ao mesmo tempo, em Abu Dhabi, teremos a DPEC, que é uma das feiras também das mais tradicionais da indústria de petróleo e gás natural. Aí não se insere diretamente na agenda da visita presidencial, mas o ministro de Minas e Energia, por exemplo, que estará, ele participará da DPEC dessa feira, onde nós temos uma expectativa de negócios muito relevantes. E, só com uma palavra final, depois eu acho que como vale a pena ouvir as demais etapas desse périplo, depois eu comento a respeito do lançamento desse estudo da Apex sobre o Golf, mas sempre é importante a gente lembrar do componente tradicional das exposições universais. O Brasil se faz presente desde a primeira edição, em 1851, embora nesse caso tenha sido mais até por uma participação do setor privado do que propriamente do governo brasileiro, mas desde 1862, se não me falha a memória, nós temos participado de forma muito consistente num esforço liderado por vários órgãos de governo, o Itamaraty, com um papel sempre muito forte, e vale lembrar que há uma tradição de visitas de chefes de Estado brasileiros, acho que o primeiro, sempre interessante lembrar, a visita do Imperador Pedro II, a exposição de 1876, na Filadélfia, ele foi para a abertura da exposição e acabou sendo um protagonista da invenção do telefone, uma amostra de que essas exposições universais estão muito associadas a essas grandes inovações, as grandes invenções. Então, nós vemos a visita presidencial dentro desse ampla gama de possibilidades, de oportunidades, mostrando que a exposição universal ela vai muito além, meramente, do pavilhão do Brasil, mas ela traz essa, nós vemos no pavilhão um verdadeiro vetor, um motor de aceleração de negócios com os Emirados Árabes Unidos, com o Golfo e com países vizinhos ali na região, na Ásia, no Sul da Ásia, como a Índia, como eu mencionei. Era isso. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Augusto. Antes de abrir para perguntas e as perguntas, por favor, vamos fazer daquela forma, levantar a mão, esperar o microfone, se identificar, identificar o veículo e eu vou pedir, por favor, que façam uma pergunta por jornalista, porque senão haverá outros colegas que vão ficar sem oportunidade de perguntar pela questão. Então, escolham a pergunta mais importante. E para não terem que gastar uma pergunta com um tema que eu sei que é de curiosidade de todos, só vou dar uma pequena sobrevoada na questão das datas, que eu já reparei que há uma certa curiosidade. Eu não vou dar os horários todos, porque ainda está sujeito a alguma correção, algum ajuste, mas eu vou dizer o que já pode ser dito para a gente liquidar esse assunto. Sexta-feira, dia 12, é a partida de Brasília. Sábado, dia 13, é a chegada a Dubai. A delegação, vocês têm uma questão, o deslocamento tem várias etapas, tem fuso horário, a delegação descansa. Dias úteis em Dubai serão domingo e segunda, e aí tem o Air Show, o Dubai Air Show, tem o pavilhão brasileiro, tem a visita ao pavilhão da Embraer no Air Show e tem o pavilhão brasileiro na Expo Dubai e tem a programação bilateral com os Emirados. Terça-feira, dia 16, é o dia do Bahrain, nós vamos, o Brasil está abrindo uma embaixada em Manama, capital do Bahrain, a visita tem como centro sobretudo marcar esse evento, que é um evento importante na amizade entre dois países, evidentemente vai haver um almoço, uma reunião bilateral com sua majestade o rei Hamad, e na quarta-feira, 17, é o dia do Catar, então vai haver também um encontro com o Emir Tamin e uma bilateral com o Catar. Em seguida, a delegação na quinta-feira, 18, isso foi na quarta-feira, na quarta-feira, a delegação na quinta-feira, 18, começa o regresso ao Brasil. Então vamos ter essa programação nesses três países. Vamos então para o momento favorito de todos, que é o momento das perguntas, e, de novo, peço muita disciplina de vocês para fazerem uma pergunta por jornalista. Da outra vez, o pessoal está fazendo três, quatro perguntas e alguns colegas ficaram decepcionados que não puderam fazer. E vamos tentar fazer a pergunta e responder da forma mais objetiva possível para poder atender a todos. Aberto, o colega ali que está na frente foi o primeiro. Boa tarde, embaixadores. Tiago Nolasco, da Record TV. Primeiro, eu gostaria de saber se está descartada a possibilidade do presidente ir ao Iraque. E o senhor comentou antes que o presidente parece que chegaria dia 12 em Dubai. O senhor pode deixar isso claro para a gente, por favor? Você já contou duas perguntas aí. Não, não, foi um pequeno lapso. A questão é que a viagem é muito comprida, tem que fazer muitas escalas, então realmente a gente... a programação é sair na sexta-feira 12 e chegar no sábado 13 a Dubai, em seguida a delegação se organiza, a reunião interna e a programação substantiva mesmo é domingo e segunda, entre o do BR Show, a Expo e o bilateral com os Emirados. Qual era a outra pergunta que tinha? Ah, o Iraque vai ficar para outra oportunidade, tá? Houve realmente essa possibilidade. Há uma intenção de... firme de fortalecer a relação com o Iraque, que é um parceiro histórico do Brasil na região. infelizmente o país passou por dificuldades, como todos sabemos, mas está no momento de recuperação e nós queremos fortalecer a nossa presença lá. Então, foi feita muita força para fazer isso, mas já estava uma visita muito comprida e cansativa e não foi possível dessa vez. Mas fica anotado não só o Iraque, mas também outros países da região. Mencionar, por exemplo, o Kuwait, há uma vontade muito grande do presidente de visitar o Kuwait. O Orman, me lembro aqui o embaixador Sidney, a Jordânia, eu também não quero citar todos para acabar esquecendo algum. A Arábia Saudita o presidente já visitou e haverá também para o bilateral com a Arábia Saudita. Mas o... mas... 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 isso para dar uma noção, né? Esses países todos têm muito interesse de fortalecer vínculos com o Brasil. Uma complementaridade muito forte, há uma cordialidade, uma facilidade de diálogo. Então, o empenho é de fazer... visitar todos os amigos que nós pudermos visitar. Eles estão... é desse lado aqui. Tudo bem, embaixador Guilherme, do G1. O senhor poderia explicar com um pouquinho mais de detalhes quais compromissos serão no domingo e quais serão na segunda em Dubai, que para a nossa organização de cobertura é importante saber se o presidente vai na Expo nos dois dias, vai só num dia. E se pudesse repetir também, com quem serão as reuniões? São nomes difíceis e os senhores falaram um pouquinho rápido para a gente conseguir compreender melhor. Obrigado. Obrigado. Bom, então vou tentar... Aqui vou falar mais devagar. Eu vou falar de uma programação que está alinhavada, quase fechada, mas eu não vou falar em horários e não vou dar muitos detalhes, porque essas coisas ainda se ajustam sempre na última hora. O que está previsto em princípio, por exemplo, no domingo, a abertura do Dubai Air Show, seguido de um encontro com o sheik Mohamed bin Zayed Al-Naya, que é o príncipe herdeiro de Abu Dhabi. Em seguida, um almoço oferecido pelo príncipe herdeiro de Abu Dhabi, seguido, possivelmente, de um momento de assinatura de atos internacionais. Depois disso, há uma previsão de visita ao pavilhão da Embraer, depois o pavilhão do Brasil, do Brasil, há uma previsão de visita à planta industrial da BRF, que tem uma planta de processamento de produtos do agronegócio brasileiro. Depois, está prevista uma recepção oferecida em homenagem ao senhor presidente da República pela BRF. Estou aqui listando os compromissos que estão alinhavados, mas apenas peço que levem em conta que não é tudo que está fechado ainda. No dia seguinte, o presidente deve comparecer ao Invest in Brazil Forum, de novo, já no contexto da Expo Dubai, talvez o Pestana quiser dar mais alguns detalhes. Depois, segue-se uma audiência uma audiência com o sheik emir do Dubai, Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Eu não falo árabe, não sei se é melhor pronúncio, mas esse é um outro ponto alto intergovernamental, eu diria, entre altas autoridades da programação em Dubai. eu devia ter dito antes, antes disso, vai haver a cerimônia do dia do Brasil, o dia 15 é o dia do Brasil na Expo Dubai, é um momento alto da visita, vai haver uma transmissão ao vivo desse momento. Então, de uma forma geral, essa é a programação do domingo e da segunda-feira em Dubai. e como disse o embaixador Aquiles, na terça-feira, logo pela manhã, ele já parte para o Bahrein, para Manama. Por favor. O Arbi Calil, eu sou da Coordenação de Telejornalismo de Governo da Empresa Brasil de Comunicação, TV Brasil, e essa coordenação, inclusive, é quem pede que eu faça essa pergunta, equipe que está indo acompanhar o presidente, tanto em Bahrein quanto no Catar. Essa equipe vai poder fazer imagens também na cidade ou a imprensa brasileira vai estar restrita apenas a acompanhar a agenda do presidente da República? Se vai haver algum tipo de restrição ao trabalho da imprensa nesses países e quais serão os procedimentos para o controle de passageiros de deslocamento de um país para outro da imprensa brasileira? Olha, sobre esses detalhes, eu acho que a gente vai ficar devendo alguma coisa para vocês. Eu não tenho conhecimento dessas restrições, mas cada país tem as suas regras de cobertura. aconselho fortemente entrar em contato urgentíssimo com as embaixadas aqui e pedir acreditados. Por favor, a assessoria de imprensa do gabinete vai ficar à disposição depois para ajudá-los em tudo que for possível, em facilitar todos os contatos, tanto no Catar quanto no Bahrein. Eu sei que a questão do deslocamento entre esses dois países não é simples, há uma complexidade muito forte. Talvez os jornalistas que vão fazer a cobertura de um não possam fazer no outro por uma questão de inexistência de voos diretos, mas isso é uma coisa que a gente realmente não pode resolver. Silvio, por favor. Quase com o que nós vimos na última visita em 2019, não houve restrições, tanto na Arábia Saudita, que ele não está indo agora, mas Emirados e Catar, de se fazer imagens na cidade sem problema nenhum. maior dificuldade vai ser mesmo esse deslocamento por causa do tempo para o Bahrein ou para a Doha. Ah, e muito importante também checar essa questão do Covid. Eu sei que no Bahrein você chega no aeroporto tem que fazer um teste, tem que ficar uma hora ou duas horas, mas é muito importante checar tudo isso antes para chegar com alguma previsão. Próxima pergunta. Boa tarde, Mayara Oliveira do Metrópolis. eu queria que vocês, por gentileza, especificassem mais a agenda no Catar, falaram que teria um encontro bilateral, eu não escutei direito o nome, inclusive, se fosse possível a assessoria passar os nomes certinhos para a gente depois seria uma boa. E também no Bahrein, se a embaixada já foi inaugurada ou ela vai ser inaugurada com a presença do presidente. Obrigada. só a título de esclarecimento, gostaria de obter mais informação sobre o Catar ou sobre Dubai? Porque eu estava descrevendo a primeira etapa da visita, depois eu passaria a segunda e a terceira. Então, falando sobre, eu entendo que é sobre Doha, sobre o Catar, a programação no Catar, o presidente chega a Doha na manhã do dia 17, ele tem uma, ele chega e já faz uma visita ao Palácio do Emir do Catar, tem uma reunião, seguida de uma cerimônia de assinatura de atos internacionais, depois se segue um encontro privado, um encontro privado com o Emir, o Emir se chama do Catar, ok? Tamim bin Hamad al-Tani. Depois, depois, vai ter lugar uma reunião ampliada, uma reunião de trabalho mais ampliada, sempre há uma reunião privada, onde os assuntos mais prioritários são debatidos, depois se abre uma reunião de maior participação, assim sempre funciona. E depois dessas reuniões, há um almoço oferecido pelo Emir do Catar ao presidente da República, na parte da tarde, o que está previsto é uma visita ao estádio Lusail, onde há uma previsão ainda não confirmada, de reunião com o presidente e executivos da FIFA, mas isso não é confirmado ainda. E, por fim, há um jantar oferecido pelo senhor presidente da República a empresários. Essa seria o que está previsto no Catar. Ah, sim, a embaixada, agora passando da embaixada do Bahrein. Não, a embaixada vai ser inaugurada, ela foi criada já, oficialmente já foi criada, e ela vai ser inaugurada, sim, pelo presidente da República, enfim, num momento solene. Logo, é o primeiro, é o primeiro, o primeiro ponto da programação do presidente da República é a cerimônia de inauguração da Embaixada do Brasil em Manama. Boa tarde, Nilson Clava, Globo News. Eu queria perguntar a respeito, claro que tem o foco na questão dos investimentos, do fundo soberano, essa viagem como um todo, mas queria perguntar a respeito do petróleo, porque Emirados Árabes Unidos estão na OPEP, tem essa questão da alta do petróleo que é um fenômeno mundial, então queria saber se isso também estaria na pauta, inclusive na bilateral que os senhores citaram com a Arábia Saudita, se essa será uma questão discutida também. Como eu disse no início, na parte introdutória aqui da conferência, vai ser uma oportunidade sim para uma troca de ideias no mais alto nível sobre o cenário pós-pandemia que inclui a questão da alta do petróleo, de interrupção de cadeias de fornecimento, como nós sabemos, e toda a turbulência que isso cria para a conjuntura econômica mundial. E também vai haver uma conversa de natureza mais estratégica, que é a transição energética e os esforços que esses países estão fazendo, que são países que se desenvolveram com base na indústria do petróleo, as estratégias que eles buscam de diversificação da sua base de produção, da sua base de riqueza, tanto por meio de investimentos dos seus fundos soberanos, mas também investindo em ciência e tecnologia e inovação, como eu mencionei no início. Mas talvez o Sidney, você quer agregar algum ponto aqui? Esse é um ponto importante, como eu comentei antes. Esses países, tanto o Bahrein quanto os Emirados Árabes, eles têm um programa de longo prazo de substituição da dependência de hidrocarbonetos. Isso é um ponto muito importante na política deles. Então, esse é o momento de a gente se situar, de a gente entrar em parcerias com empresas, de a gente tentar afirmar cooperação em áreas onde eles podem investir fora e ter aurir rendimentos para substituir esses que eles têm com o petróleo. Esse, com certeza, vai ser um ponto levantado nas conversas, tanto no Bahrein quanto no Qatar e também nos Emirados Árabes. Obrigado. Matheus, Valor Econômico, boa tarde. Eu queria, se possível, que os senhores detalhassem mais a questão dos acordos esperados para a infraestrutura envolvendo os fundos soberanos, já foi citado aqui na introdução, mas se já tem algo encaminhado, o que o Brasil espera trazer de lá nesse aspecto e talvez em alguma outra área de investimentos que vocês não tenham citado aí na introdução. Obrigado. Começando com os Emirados Árabes Unidos, como disse o embaixador Sidney, na visita presidencial de 2019, muitos acordos foram firmados. Então, nesta visita, há uma previsão de assinatura de um acordo de transferência de pessoas condenadas, um memorando sobre cooperação na área de educação, um memorando de entendimento para o estabelecimento de um conselho empresarial e um memorando de entendimento sobre a cooperação acadêmica entre a FUNAG, que é a Fundação Alexandre de Gusmão, e a Congênere nos Emirados Árabes. O espírito aqui da visita é um espírito de avaliação de como está evoluindo, como está se adensando a relação bilateral, se busca um adensamento, tanto na área de investimento, na área comercial e na área empresarial e na área também de conversas geopolíticas. Por isso, a razão de um memorando de cooperação entre a FUNAG e a SSR. Eu já não sei, o nome árabe eu vou me abster de pronunciar aqui, mas é uma parceira da FUNAG. Então, a ideia é com base já nos... Por um lado, fazer, como se diz em inglês, um stocktaking do que se foi alcançado durante... desde outubro de 2019, quando se lançou a parceria estratégica, e avançar na conclusão de dois, pelo menos, dois memorandos aqui que acho que são muito importantes, estabelecimento de um conselho empresarial e uma cooperação entre think tanks, e disso que se trata esse último. O presidente da Apex gostaria de complementar alguma coisa. só aproveito, então, este momento para fazer aqui o comercial do nosso relatório, que está disponível no portal da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br. Eu convido todos a lerem, muito interessante ver ali alguns dos números. E o número que é muito interessante quando a gente pensa em termos de investimentos é que, se você analisa o estoque total de IED, de investimento estrangeiro direto, dos países do Golfo, o Brasil ocupa uma percentagem relativamente pequena. Nós somos 0,5% do que esses países do Golfo investem no mundo. Enquanto, se você compara o estoque total de IED no mundo, o Brasil tem uma participação muito mais relevante, 2,5%. Ou seja, esse diferencial mostra que há um campo a explorar. Os números já têm registrado crescimento expressivo. Dentro ali, a Apex, como vocês sabem, ela opera muito no mundo do direito privado. Ou seja, nós somos uma pessoa jurídica de direito privado. Eu passo boa parte, uma parcela considerável do meu dia assinando NDAs, Non Disclosure Agreements, que são acordos de confidencialidade. Então, infelizmente, eu não posso trazer aqui algumas das perspectivas muito concretas de negócios, mas eu posso trazer os valores agregados. E aquele número que nós havíamos apresentado aqui na cerimônia feita no Palácio Itamaraty, de que nós esperamos um volume total de investimentos, novos investimentos no Brasil, de países, tanto dos Emirados Árabes Unidos quanto dos países do Golfo, no contexto da Expo. Ou seja, começando com esse seminário que é promovido pela Apex Brasil, pelo Itamaraty, pela CNI, o Invest in Brasil, Dubai Edition, e vários outros fóruns de investimentos que acontecerão ao longo da Expo, nós mantemos essa previsão de algo em torno de 10 bilhões de dólares de investimentos. Muitos desses investimentos têm prazo de maturação, então, isso daqui é uma estimativa agregada, mas com base em indicações muito concretas de interesse, não apenas desses fundos de investimentos dos Emirados Árabes Unidos, mas dos demais países do Golfo e de empresas privadas. Então, isso bate, corresponde exatamente com as análises que vocês encontrarão nesse relatório, nesse mapa estratégico de comércio, investimentos, Brasil, países do Golfo disponível no portal da Apex. Daria para falar de comércio também, mas acho que se houver interesse eu posso desenvolver, porque também há esse mesmo gap do potencial que existe de ampliação, isso já foi comentado inclusive aqui pelo próprio embaixador Cid. Não, só para complementar que na visita em 2019 foi no decorrer da visita que foi anunciado a promessa de investimento de 10 bilhões do PIF no Brasil, que é um fundo soberano gigante e esse teria sido o principal resultado da visita. Então, a gente não pode ter boas surpresas, nunca se sabe. Isso aqui é o trailer do filme, a gente não pode dar o relato inteiro do filme, porque senão depois não tem o que escrever. Não sei se alguns dos senhores vão viajar para acompanhar a viagem e é preciso guardar um espaço para as coisas que estão acontecendo. Há alguma pergunta a mais sobre a viagem? Senão eu encerraria com mais alguns comentários sobre outros temas e, por favor. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Clara Marques, eu sou do Canal Curta. Os senhores falaram muito sobre a importância da Expo, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o Pavilhão do Brasil, como a nossa cultura está sendo representada, como o nosso país está sendo apresentado na exposição. Obrigada. Perfeito. Muitíssimo obrigado pela pergunta. O Pavilhão, ele é um projeto de um consórcio de arquitetos, mas liderado pelo escritório de arquitetura JPG, baseado em São Paulo, inclui colaboração, inclusive, de alguns escritórios internacionais de arquitetura, aqui na América do Sul e na Europa, mais especificamente Portugal. Ele é um pavilhão que traz, incorpora muito dessa tradição da arquitetura modernista brasileira, inclusive, quem vê ali o pavilhão percebe muito esses elementos que são tão comuns aqui em Brasília, sobretudo o grande espelho d'água. O espelho d'água acaba sendo, talvez, o elemento que tem atraído essas multidões ali no Parque de Exposições, porque ele é interativo. E as pessoas que visitam, então, esse espelho d'água são literalmente inundadas de imagens do Brasil. O pavilhão, na verdade, ele tem duas vidas. Ele tem uma vida durante o dia em que ele é um espaço mais de reflexão, ou seja, não há esse, até por questão da iluminação, não há, essas imagens, elas não são projetadas durante o dia. É a partir do entardecer, então, que é o momento em que há um número maior de visitantes, que essas imagens, essas mensagens subliminares, digamos assim, do Brasil, do que nós somos, dessa nossa variedade, dos nossos, desde os atrativos turísticos, até o que nós temos de mais interessante em termos de inovação, isso é projetado. Então, é uma experiência, como gostam de dizer os nossos amigos especializados em arquitetura e expografia, imersiva, ou seja, as pessoas são, portanto, expostas a toda, não só imagens, mas também sons do Brasil, ou seja, toda uma arquitetura e uma expografia que mostra essa nossa diversidade, mostra os nossos casos de desenvolvimento sustentável, ou seja, nós como uma referência e há um complemento, porque é claro que aí a gente está falando de algo que entra mais na esfera do espetáculo, de entretenimento, mas há um complemento muito importante que é num bloco, é como se fosse um bloco de Brasília ali dentro daquele grande quadrado com todas essas telas, nesse bloco, então, nós temos exposições temáticas que se alternam, isso é um aspecto muito interessante do Brasil, o Brasil é um país continental, é um país grande, é um país que tem muitas unidades federativas, tem um setor privado pujante, vários parceiros da Apex no governo, então, nós abrimos praticamente a cada semana uma renovação desses conteúdos, e esses conteúdos todos procuram ativar justamente esses cases do nosso desenvolvimento sustentável, seja no agronegócio, exemplos de inovação, aliás, um dos momentos em que o pavilhão brasileiro foi mais visitado foi a Semana do Espaço, e nós tivemos ali uma belíssima exposição sobre, é interessante quando a gente pensa justamente hoje nos Emirados Árabes Unidos como um ator relevante do espaço, o Brasil também como um ator muito relevante, tivemos ali um momento muito bonito, e a utilização então dessas, desde o conteúdo em que nós podíamos elaborar mais na chamada Sala Igarapé, que é a grande galeria de exibições, de exposições temporárias dentro desse bloco, no meio do nosso pavilhão, mas também com as imagens, mostrando e levando inclusive exemplos de satélites brasileiros, dessa demonstração da nossa sofisticação tecnológica. Então, o pavilhão tem sido muito bem sucedido, nós estamos ainda no início, vale lembrar que a exposição é uma exposição de seis meses, ela vai até o final de março de 2022, então nós teremos ainda muitos parceiros que se exibirão. O dia 15 de novembro é o dia do Brasil, isso é uma tradição das exposições universais, os grandes países têm um dia próprio, e no nosso caso, a ideia, óbvio, seria até favorecer o 7 de setembro, mas, como todos sabem, a exposição abriu no dia 1º de outubro, então optamos pelo dia 15 de novembro, será o dia do Brasil, e é um momento de uma grande cerimônia naquela bela cúpula que, acredito, muitos terão visto no centro do parque de exposições, que se chama Meu Árabe, então não é muito bom o embaixador Kenneth, na verdade ele é não existente, mas eu achei o nome muito bonito, Al-Wassl, que é a conexão, e quando a gente pensa na realidade da pandemia, de certa forma, é a reconexão. Então, ali, naquele espaço, haverá uma grande cerimônia de celebração do Brasil, com imagens do Brasil, com a presença dessas autoridades, o presidente da República, a delegação e as autoridades dos Emirados Árabes Unidos. Então, vai ser uma grande celebração do Brasil e da amizade do Brasil com os Emirados Árabes Unidos. Olha, Augusto, eu que já servi em país árabe, achei a sua pronúncia excepcional, e já vou recomendar o seu nome para uma embaixada lá daqui a um tempo. Enfim, só para recordar esse esforço todo da Expo, que deu esse belo resultado, está sendo um dos três pavilhões mais visitados, promovendo a imagem do Brasil, no mundo asiático, no mundo árabe, além disso, foi um esforço muito grande, porque, assim como os Jogos Olímpicos do Japão, foi preciso adiar, não é verdade? Por causa do Covid, foi preciso adiar durante um ano, isso complicou bastante os planos, e a animação desse pavilhão envolve um esforço de vários ministérios, vários órgãos públicos, várias associações empresariais para manter o pavilhão sempre vivo, sempre com uma programação diferente a cada semana. O que o Augusto estava dizendo sobre a projeção das imagens no pavilhão, para quem conhece a região, nesses países, é muito comum, depois do almoço, as pessoas fazerem uma pausa, até por conta do sol, do calor, e retomarem as atividades por volta das 5, 6 da tarde e irem até meia-noite. Então, eu tenho certeza que os que forem lá vão ver que as famílias vão estar passeando na Expo às 10 da noite, às 11 da noite. É comum nos países do Golfo e em outros países similares. Por outro lado, às 4 da tarde não tem ninguém na rua. Então, o pavilhão brasileiro mostra o Brasil como um país inovador, mostra um país que cuida do seu meio ambiente, cuida da Amazônia, cuida da sua água, das suas florestas, que é um país exportador não só de produtos agrícolas, mas também de produtos inovadores. E isso está sendo feito com necessidade de se deslocar no meio dessa questão de Covid, com certificados de vacina. Então, foi um trabalho de equipe muito grande, não só do setor público, mas também do setor privado, que está dando resultado. E eu acho muito bom que, por conta dessa visita presidencial, a mídia brasileira tenha oportunidade também de se deslocar e dar testemunho disso. Se não houver mais nenhuma pergunta, eu só queria dar uma... Oi, Augusto. Sim. Um ponto que talvez é interessante, dentro da lógica toda da experiência do pavilhão, a agência que é uma agência de promoção de exportações e atração de investimentos, ela atribuiu grande importância ao restaurante que existe ali. O restaurante é uma concessão, mas é um restaurante que promove a gastronomia brasileira. E o que é muito interessante quando a gente pensa no pavilhão, um pavilhão de um país numa exposição universal, não é um pavilhão onde ninguém vai lá fechar negócios, você não tem amostras que estão sendo vendidas. A ideia é um pouco mais indireta, mas nós temos oferecido muito aos nossos parceiros privados a utilização do pavilhão quase como um lounge de hospitalidade, que é algo que é muito importante no mundo árabe para que eles convidem os seus clientes nessas feiras do Bayer Show, o Adpec, feiras inclusive que são especificamente do setor de alimentos e bebidas, como é o caso da Gulfood que vai acontecer em fevereiro do ano que vem, que esses clientes sejam convidados e utilizem o restaurante brasileiro que opera dentro do pavilhão e que tem obtido um grande sucesso e ele é realmente um espaço de valorização não só desses produtos mais óbvios que nós exportamos ali para a região, para o Oriente Médio, mas sobretudo valorização das nossas diferentes tradições gastronômicas. Da Amazônia, isso a PECS investiu, nós estamos levando chefes brasileiros a um chefe permanente que mantém um cardápio coerente ao longo de todos os seis meses da operação do restaurante, mas chefes que representarão as diferentes regiões levando as suas tradições Amazônia, Nordeste, Sudeste, Sul e aqui o nosso Centro-Oeste. Obrigado. Obrigado, Augusto. E para dar o crédito a quem tem direito, houve esse esforço de equipe, mas é importante deixar claro que o regente dessa orquestra foi a PECS. A PECS atuou por mandato presidencial, atuou como a organizadora, a idealizadora, a executora desse trabalho de equipe que está sendo o pavilhão brasileiro na Expo. E um pouco foi uma demonstração de que nós conseguimos integrar o Itamaraty à PECS, também é uma coisa importante, graças à gestão do ministro Augusto e dos seus predecessores, nós estamos agora trabalhando de uma maneira muito entrosada na promoção comercial e atração de investimentos. E nós estamos aqui no Itamaraty, é uma ênfase muito forte do ministro França, também na parceria com o BNDES, que a gente estava muito, talvez em algum momento no passado, não tinha um trabalho de equipe tão grande, mas nós estamos agora na ênfase de atração de investimentos para o Brasil com entrosamento com o BNDES e já posso revelar que no começo de dezembro nós vamos trazer diplomatas, chefes de setor de promoção comercial e atração de investimentos dos países mais importantes como fonte de investimento para o Brasil e vamos fazer um curso de como atrair investimento, como atrair investidores estrangeiros e um par desse curso eles vão passar um dia inteiro no BNDES, lá na sede do BNDES no Rio de Janeiro. Então, isso está sendo feito. Um pouco, talvez, eu encerraria salientando para vocês, nós estamos num, talvez, esse é o momento mais ativo do ano em termos da agenda internacional, né? se você pode observar, nós tivemos a ministerial do OCDE, tivemos a cúpula do G20 com a assinatura do acordo de tributação de empresas multinacionais e digitais, estamos tendo a COP26, vamos ter agora o dia do Brasil na Expo Dubai e a visita a três países do Golfo, vamos ter muito em breve a MC12, a ministerial da Organização Mundial do Comércio, o ministro França vai representar o Brasil lá, talvez outros ministros também, vamos ter muito em breve a cúpula do Mercosul que encerra a presidência protêmpora brasileira, em termos multilaterais, essa época do ano, novembro, é muito ativa, nós tivemos recentemente, tem uma nota de Itamaraty sobre isso, a eleição do Brasil para presidir a conferência da Unesco, se não me engano por dois anos de mandato, é a primeira vez em 25 anos que o Brasil preside a conferência da Unesco com o embaixador Santiago Mourão, nós estamos tendo eleições na Assembleia Geral das Nações Unidas e na Assembleia Geral da OEA ao mesmo tempo, o Brasil tem candidato na Comissão de Direito Internacional, é o professor Galindo, nosso consultor jurídico aqui do Itamaraty, temos candidato na Corte Interamericana de Direitos Humanos, se não me engano a eleição será na sexta-feira, então nós estamos vivendo um momento de forte engajamento multilateral e internacional do Brasil, eu queria salientar isso e está sendo feito até agora de uma forma bem sucedida. Última pergunta, última, última das últimas. Eu acabei me passando e esqueci de perguntar para os senhores se já está definida a comitiva de ministros que acompanha o presidente e se a primeira-dama acompanha o presidente. Eu não tenho aqui uma confirmação plena, mas é que a primeira-dama vai acompanhar o presidente da República na visita. Sobre os ministros que acompanharão o presidente, o chanceler França com certeza, agora os outros ministros, nós não temos aqui neste momento uma confirmação dos ministros que além do ministro França que acompanharão o presidente da República. Então, eu acho melhor a gente não mencionar neste momento. Mas essas confirmações vão chegando pouco a pouco, à medida que a viagem se aproxima. Vamos encerrando, então. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e, como sempre, teríamos um pequeno bate-papo aqui para alguma última dúvida que fique. E sobre questões de logística, o nosso pessoal da assessoria de imprensa do gabinete vai estar à disposição para ajudar em tudo que for possível. Muito obrigado. 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 Obrigado.